Ó chão baiano, porto seguro, terra de doido Não é pelo simples palmito, mas sim pelo simples valor da alta prosopopeia que eu digo Já que o capeta gosta, Santo Antônio detesta, vamos beber que tu detesta Tu és para mim como eu sou para ti, tu vais matar Mas eu vou te engolir pra cima, pro baixo, pro lado e pro outro E para as morenas das cores de madalena, da pomba do juriti Vira uma pereleca, ela só de calcinha, eu só de cueca Eu bebo da branca, eu bebo da amarela, eu bebo da melhor que desce na minha gorrela Chá, papai É, gente, eles vão embora, eles vão pra Portugal Vai ir de todos os anos, de tomar itute Pode olhar aí, papai Macaco não é carro de praça, ai de mim se não fosse a cachaça Dizem que na sua garganta ela não passa, mas na minha ela passa, então desce desgraça Deus seja louvado, Senhor é meu pastor e nada me faltará Tá na Bahia, vai embora com as caravelas hoje Meu cachorro tá pedindo o telefone da sua filha Late coração, cachorro, late coração Passa pra ele aí, que dá puto Você nasceu com quantos anos? Um Tô carregando ele até hoje É um só É um só que eu nasci, nasci com mais que um não Fui na Bahia, só peguei chuva, pobre não tem sorte, meu filho Nem me fala Aqui a chuva de fato castigou, tá? Agora que o sol tá chegando pra ajudar Nossa, se a chuva que foi terrível Todos pela Bahia Madeirinha, tinha aquilo lá que você tava agitando Te melou Ranquei pra você pedaço Ah, tchau Te melo o rio Te melo o rio, cara Henrique, na Bahia, com esse calor Cavalo na bunda sua Sua, sua bunda, rapaz Tá doido, já tô na Bahia Deixa eu quieto Cavalo, mexer com um cavalo na sua bunda Nada, na sua Qual a sua profissão? Mirvana falou que hoje eu faço sucesso Acabou, pai, ainda mais na Bahia Vou voltar cheio de tererê Ninguém vai aguentar Você abriu uma creche aí na Bahia Menino demais, é Tentei doar esse pai a manjar Mas devolveu as oferendas Tá tudo comigo Nossa senhora, menino igual garrafa pet Deus o livro, mas tem que trazer Levanta cedo, corre na praia Ou só caminha Ah, só caçua pra lá Tem muita gente à toa, não tem? Corro na praia Só caçua, tô fora Vai virar meu sogro em 2022 Ah, caçar sogro no pescoço de uma égua, rapaz Mania de você ser sogro Tanto vai incomodar o outro Tô na Bahia Caçar, torar a filha da gente Ah, dá licença Tchau, tchau Tchau